De mim é assim ó, seis é custo pet, eu jogo pó, burá, impós, burô Eu rico no teste, sou Lorde, bombejo, tá claro na sec Que eu rimo mais de todos esses moleque aí Lula, que é tudo de onde vem e me descontando E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Coisa tá animada aqui, ai, 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 hoje é dia Essa música da intro 300 do Costa Gold, aliás, que álbum foda que foi esse Eu lembro quando esse álbum saiu, cara, eu lembro que, cara, eu fiz reação de quase todas as faixas desse álbum Faz tempo já, hein? E agora saiu um som novo do Costa Gold, que vocês estão me pedindo muito Chama Uau, tô bem curiosa pra isso daí, cara Tipo, as expectativas estão muito, muito altas Quando não tá, né? Tem 3 minutos e 17, bora conferir E play! Bateu o cigola E aí, teu beatzinho já tá com Tá um Uh, ok, ali Você viu? Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei Uau Bigode infininho, cabelinho na régua é Uau Eles até tem estilo, mas como nog e faz é Uau Ela que me deu banda, hoje ela me olha e fala Uau Palmas pra mim Pra bunda dela é Uau Esse beat do Nãe Cheguei e falei Uau Pés em pra esquerda, pra direita, pare Uau Desce pra mim Sobe pra mim É, eu quero mais é que se foda Se ela tá pelada, o que eu faço é com a espada Mas nem hoje é da mestre Yoda Ela sabe que eu tenho dança Pra ir até uma seis e pouca Minha rola é semi-automática Igual uma metralhadora Tipo, dudududu Fazer rap da molheira É o dia inteiro igual a biqueira Só segunda-feira é minha sexta Mas vale a pena se eu vejo um aquário Quando eu olho pra minha carteira E lá na quebrada as crianças me veem Até chega a fazer uma fileira Vivo o trecho, vivo o gueto Cê veram um zig-zag A vida não é tiktok Vem com seu tio, Nog Dá tchau pra inveja Foda seus bico e fogo no X9 Eu fodo com o beat igual fodo com ela E ó que essa beat fode Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei Uau Bigodinho fino e cabelinho na régua é Uau Eles até tem estilo, mas como Nog faz é Uau Pela que me deu bota, hoje ela me olha e fala Uau Palmas pra mim, pra bunda dela é Uau Esse beat do Nine, cheguei e falei Uau Pés em pra esquerda, pra direita, para ir Pés pra mim, uu Sobe pra mim, uau Ela é louca pra sentar no pau Chupredo ela é monstro, os perreco é tchau Quem se identifica é só monstro ou bandido mau Nine drop o beat pra eu fazer chapar Nine drop o beat e eu fiz Bede, tru de whisky sim Pensei que é fogo de brinde, tô Quem odeia político tá aqui É que fono é só levar naquela boca, fala nada, fala, fala Tô na bala, bebendo mais do que o bala Segunda, sexta-feira, bebedeiro, uma gostosa na minha sala Transando uma gostosa na minha sala Juro que eu duro segunda dela, não para que eu perio, viro, reviro Ela joga tudo na cara, enquanto eu miro, retiro antes da finalizada Agradecendo o momento E eu nunca paro, meu cara curou a bota, tacaram o teu fly todo copiado Cê quer vir pra garipar, para Maratamara, maravilhoso na praia Maracuta e tem o rap, nem tem como escutar Maravilhosa e a vida é vivida horrorosamente Comparo e pensei, tem gente que não tem onde morar Enquanto o nosso presidente tá doente Vem pra gente, tem algo que eu esqueço de falar? Crede ela no palco, as menina faz Uau Pra Vila Pompeia Palmas Uau Braço de uma linda que me escuta Uau E quando o beck bate, uh Uau Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei Uau Bigodinho fininho, cabelinho na régua Uau Eles até tem estilo, mas como o Nog faz é Uau Pela que me deu bota, hoje ela me olha e fala Uau Palmas pra mim Pra bunda dela é Uau Esse beat do Nine Cheguei e falei Uau Desenta a esquerda, pra direita, pare Uau Desce pra mim Sobe pra mim Uau Isto vai ser um vício Primeiro, gente, eu não me conformo que eu arrumo, arrumo meu cabelo E tá sempre bagunçado Eu já não sei, vai assim mesmo Porque eu arrumo e não adianta nada Primeiro, as definições de clipes fodas foram atualizadas aqui hoje, agora nesse momento Tá? Vamos ver aqui na descrição Produção André Nine e masterização Brendan Olha, André Nine e Brendan, sem comentários pra vocês Vocês não tem um pingo de piedade da nossa alma com isso aí que vocês fizeram aí Depois, ó, já tá disponível nas plataformas E que mais? Vamos ver, acho que tá aqui embaixo Tem a letra aí na descrição É isso que tem aí na descrição É isso que tem aí na... Ah, não, aqui, ó Direção, Matheus Rigola Produção, Luan Edição, Matheus Rigola também Assistente de direção, Ingrid Fotografia, making of... Ah, não Assistente de produção, Zaira Fotografia, making of, Gabriel Making of, Gabriel Figurino, Emerson e Léo Make, Tatiana Coreografia Coreografia tá maravilhosa Marcelo Costa Parabéns Tá muito, muito zica Dançarinos Maravilhosos Arrasaram Tem uma galera aí, ó Brenda Fernanda Flávia Caroline Mayara Black One Felipe PX JC E Romulo Rock Life Parabéns pra vocês Vocês mandaram muito bem Produtor de locação Meco Locações Animação Yuri E motorista Bruno Fechamento É isso que tem aí na descrição Cara Um hit Isso aqui é a definição do que é um hit Principalmente assim Muitas coisas que estão sendo feitas no momento Essa coisa de Coreografia tá sendo muito feita Essas dancinhas Aquele negócio do TikTok lá Que a galera lança desafio Todo mundo lançando desafio E aí pega, entendeu? E aí a galera vai fazendo E vai gerando em cima, entendeu? Então tipo, algo muito atual Que eles trouxeram pra esse vídeo A coreografia tá lindíssima É uma música com uma energia muito, muito boa Tipo, muito boa A produção musical é deliciosa É muito dançante Não tem como ficar parado A letra pega Esse negócio do uau Que ele vai repetindo várias vezes Pega Eu ouvi a primeira vez aqui E até acabar a música Eu já tinha decorado a parte do uau Porque não é muito difícil de decorar Eu gostei muito Como o pré dela chegou no som Porque eu fiquei curiosa O pré dela tem uma pegada muito agressiva Pra rimar Eu pensei Será que ele vai chegar completamente diferente Ou será que ele vai trazer o estilo dele Pra esse tipo de música Mais dançante Mais, né Descontraída Que a gente já viu ele fazer isso Em outras músicas E foi o que ele fez E velho A parte do pré dela A maneira que eles fizeram o vídeo Ele aqui no ombro da moça Aparecendo de um lado pro outro Pelo amor de Deus Que edição é essa, galera? Pelo amor de Deus Vocês mexem com o meu coração E a parte do Nog também E o vídeo em si Tá muito, muito foda, cara Tipo, eles vão aparecer em vários lugares E aí no final fecha todo mundo junto, né O Nog, o pré dela Os dançarinos Todos juntos ali Mas tem uma parte que o Nog vai cantando E aí a galera tá dançando E ele abre Tipo, ele sai da porta assim E canta uma frase Aí depois ele volta de novo Tipo, tá muito criativo, sabe E muito, 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 muito bonito Eu só posso dar parabéns É o hit Isso aqui é um hit, velho A música gruda É dançante Tem coreografia Eu vou ser obrigada a fazer uma dança disso aqui Vocês vão ter que me aguentar no Instagram Porque eu Ah, meu Deus Do meu jeito, né Que você sabe que minhas danças são meio estranhas Eu amo isso no Costa Gold Nossa, quase derrubei a câmera Essa versatilidade deles Eu acho isso De extrema importância Pra Pra tá O trabalho Eu acho que isso é muito importante Não só pro trabalho deles Como também pra eles, entendeu E pra nós, né Pra eu, você Eu não sei você Mas eu sou muito fã Acompanho, nossa Desde o comecinho Já cansei de falar isso aqui pra vocês E eu acho muito interessante A maneira que eles vão reciclando Sabe Mudando E mantendo a essência deles Tipo Isso é muito foda, cara Isso é muito importante Pro trabalho Porque quem Fica preso numa coisa só E quer fazer uma coisa só Pro resto da vida Acaba ficando pra trás A gente tem que Ir se adaptando Mantendo a nossa essência E sabe E eu acho isso muito foda Eles conseguem fazer isso assim Porra A gente já fez tanto vídeo De reação aqui Do Costa Gold Tem aquelas músicas Que é Nossa Pra você ficar louco mesmo Muito, muito agressiva Aquelas letras Zica Tem música dançante Tem Teve uma Que a gente fez reação Que foi com inspirações Em MPB Tipo Velho Velho Porra Parabéns Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agrido Sanderlaine Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Uau Tchau